O governo de Mato Grosso do Sul decidiu prorrogar o congelamento da pauta fiscal dos combustíveis por mais dois meses, até o início do mês de março. A tabela com preço médio praticado no Estado, que é publicada mensalmente, serve de base para o cálculo de ICMS pago pelas revendedoras. A medida foi adotada em março do ano passado para amortecer o impacto dos frequentes aumentos da Petrobras. Com isso, segundo a estimativa da Secretaria de Fazenda, o governo abre mão de uma receita de mais de R$ 260 milhões. A pedido do governador, o PROCON fez uma pesquisa e constatou que Campo Grande pratica o menor preço de combustível entre todas as capitais do Centro-Oeste. No entanto, a diferença não corresponde aos esforços já anunciados para assegurar os aumentos. Essa diferença entre os outros estados, ela não corresponde ao esforço fiscal que o governo vem fazendo. Nós temos uma diferença muito pequena de preço comparativo, por exemplo, com o Goiás. Nosso preço é melhor, mas poderia ser maior. Para garantir que as medidas cheguem de fato às bombas, ao consumidor final, o governo do estado determinou que o PROCON intensifique as fiscalizações nos postos da capital e do interior do estado. O PROCON, então, já notificou as distribuidoras. Queremos entender como está sendo feita a prática da cobrança dos impostos, tanto estadual como federal. Nós estamos em negociação e conversando com a Simpetro, para que a Simpetro possa também fazer um esforço, já que o governo do estado está abrindo mão de receita com o congelamento da pauta fiscal. Nós já determinamos ao setor de pesquisa que estabeleça uma pesquisa de preço, principalmente na capital e em algumas cidades do interior. Já falamos com os PROCONs do interior. São medidas que vêm a agregar a continuidade ou não da manutenção, do congelamento da pauta fiscal.